Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PH Tutoriais. E é o seguinte pessoal, o governo havia dito que o poder de compra do brasileiro diminuiu devido ao aumento do combustível, devido à situação Ucrânia-Rússia que ainda afeta o nosso país diretamente e com isso eles mesmos disseram que havia necessidade de um aumento temporário no Auxílio Brasil para suprir essa diminuição do poder de compra do brasileiro mais necessitado porque tudo aumentou, cesta básica, itens de consumo em geral. E de repente o governo após comprovar que realmente a situação do brasileiro vem piorado devido ao aumento do preço dos itens de consumo da cesta básica a diminuição do poder de compra desapareceu e não falou mais nada sobre esse assunto. É o seguinte pessoal, vamos cobrar do governo, vamos levantar a nossa campanha aqui aumento temporário já. O próprio governo disse que era necessário para o brasileiro mais necessitado se adequar na nova realidade do país que houvesse um aumento temporário, um aumento temporário esse de três meses porque aí é o tempo que o governo prevê para as coisas se normalizarem era um período de três meses. Então por que o governo ainda não se pronunciou mais a respeito disso? Um aumento temporário que o governo pretendia fazer que agora não se fala mais era de R$100 no Auxílio Brasil fazendo com que o valor do benefício fosse pago durante três meses no valor de R$500. Mas até agora as conversas esfriaram e o governo não disse mais nada coisa que eles pensam que a gente se esqueceu ou que a situação já se normalizou de uma semana para outra. A gente sabe que isso não se normalizou a situação, a inflação só aumenta o poder de consumo do brasileiro mais necessitado o poder de compra diminui e os alimentos aumentam cada vez mais. O que o cidadão, o pessoal mais pobre vai conseguir fazer sendo que cada vez os R$400 dá para comprar menos coisas. Por isso vamos levantar a nossa campanha porque é uma coisa que o próprio governo disse porque ele está voltando com a própria palavra após dizer que o poder de compra diminuiu e que era necessário um aumento temporário. Vamos levantar então aqui a nossa campanha todo mundo sentando o dedo no like aí vamos compartilhar ao máximo esse vídeo aumento temporário já hashtag aumento temporário já vamos compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais grupo de WhatsApp, Facebook senta o dedo aí, manda até em grupo de Telegram é muito importante a divulgação desse vídeo para que esse vídeo chegue às emissoras de televisão chega aos órgãos aí que possam nos ajudar sites aí com credibilidade para que isso chegue na mídia chegando na mídia eles vão fazer o seu papel como sempre, tá certo pessoal? Vamos então fazer nossa parte outra informação importante que pelo menos uma coisa boa é o seguinte para o mês de abril agora está previsto um auxílio gás no valor de R$60 ou seja, vai ter um aumento aí coisa bem pouca mas vai ter um aumento para R$60 porque o valor do bujão aumentou novamente então é aquilo que a gente vem dizendo tudo está aumentando e o valor de R$400 permanece então pessoal vai aumentar agora o auxílio gás pretende chegar aí a R$60 para todos os beneficiários que haviam recebendo nos últimos meses e já tem uma proposta também de dobrar o número de beneficiários como vocês sabem o auxílio gás não é pago para todos os beneficiários do auxílio Brasil mesmo todos eles tendo direito não sabemos o porquê disso mas o governo pretende então também dobrar o número de beneficiários se isso acontecer de R$5.6 milhões vai chegar a R$11 milhões de beneficiários recebendo que já é mais da metade do número de beneficiários do auxílio Brasil e vai ajudar muito muito todos os brasileiros que estão recebendo tá certo? pois bem então o auxílio gás aumento no auxílio gás já está confirmado agora vamos lutar aí para que realmente o governo faça isso que prometeu e coloque um auxílio temporário com um valor maior nos próximos meses tá certo pessoal? todo mundo deixando um like aí comente abaixo o que você acha sobre isso deixe o seu nome a cidade da onde você está falando e sua opinião a respeito de tudo isso esse aumento temporário e também o auxílio gás que não está chegando para todo mundo qual a opinião de vocês sobre isso? deixe o comentário de vocês mais sincero que é muito importante que vocês comentem se vocês não comentar o YouTube entende que o vídeo não é um vídeo relevante e não se esqueça da nossa hashtag aumento temporário já todo mundo comentando seu nome cidade onde você está falando sua opinião e embaixo aumento temporário já vamos em busca do direito de vocês